Senhoras e senhores, muito bem-vindo para o Cassio Parkour. Hoje um vídeo diferente, um vídeo de alongamento. Eu estou tentando mostrar para vocês a minha rotina. Não é exatamente um tutorial. Esse vídeo é uma mistura dos alongamentos que eu gosto, com os alongamentos que eu preciso, com os alongamentos que eu sei. Essa mistura aqui é o que está no vídeo. Então não se baseie cegamente. Outra coisa, os tempos que eu passo em cada postura são tempos pequenos, porque o vídeo está editado. Aí você vai me perguntar qual é o tempo que eu passo no alongamento. Eu não sei, não sei te responder. Isso vai variar do que você quer fazer, isso vai variar do que você pode fazer. Algumas posturas são bem difíceis nesse vídeo, então não te recomendo forçar nada. Se estiver doendo, você pode se machucar. Como eu recomendo alongar, a dica que eu dou é Coloca uma música que você curta e aproveita. Aproveita cada postura, aproveita para sentir o teu corpo, para te escutar junto com a música. E vai elevando, suave, tranquilo. Sempre carreguem uma câmera de ar na mochila. Uma coisa leve e barata que vai ajudar muito vocês a alongar. Bem, eu gosto de começar pelo alongamento borboleta. Ele é muito bom porque você está sentado. Utilizando o elástico, ele vai aumentar a tensão da gravidade, puxando o teu corpo para baixo. E o seu único trabalho é respirar e se permitir levar. O alongamento, ele dói, sempre dói. Então é um trabalho muito mais de entrega do que de luta. Quanto mais força vocês fizerem contra o alongamento, contra a gravidade, mais vocês vão se cansar e mais vocês vão se machucar. O alongamento é uma experiência muito individual. Então, apesar de eu poder te mostrar as posturas, só você vai saber as dificuldades que você vai ter. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lombar. Por isso mesmo alterno entre jogar o peito para frente ou o peito para cima, forçando o quadril a vir à frente junto com o corpo. Você pode chegar os pés mais à frente, por exemplo. Você pode empurrar seus joelhos para baixo. As possibilidades são infinitas. Cabe a você encontrar e descobrir. Essa postura é como se fosse uma cócora de borboleta. É muito intensa. Faça com cuidado porque dá para se machucar bem fazendo isso. No alongamento carpado eu faço a mesma coisa. O intercalo entre jogar o peito à frente ou trazer o peito atrás com o quadril à frente. O elástico ajuda demais. Dependendo da altura que você colocar ele nas suas costas, vai mudar aonde você vai forçar. Como eu tenho muita dificuldade na lombar, eu coloco ele na altura da lombar para trazer o meu umbigo em direção ao chão. Mas se você quiser unicamente encostar a cabeça no joelho, você pode colocar ali embaixo do sovaco. Mas faz com cuidado porque ele vai forçar muito o teu alongamento. Eu sempre recomendo colocar o pé no lugar mais alto quando for fazer o afastado. Porque isso obriga que você estique o joelho aproveitando muito mais o alongamento. O elástico vai ter que passar pelo meio da sua bunda, não pelas costas, senão ele vai fechar a sua perna. Todo alongamento são posturas com milhares de possibilidades. Assim como uma criança tem que perder o medo de água para poder entrar numa piscina, para você poder acessar todas essas formas de alongar dentro da mesma postura, você tem que aprender a respirar na dor. E se escutar, se escutar é muito importante. Sempre que eu sinto que eu cheguei no limite de ir à frente, eu começo a ir para os lados. Intercalando entre botando a cabeça de frente ou de lado. E quando eu me sinto confortável de tentar forçar mais um pouco, eu volto à frente mais uma vez. Se você tem muita dificuldade com esse alongamento, você pode tentar só pegar a ponta dos seus pés ou seus tornozelos. Desde que o seu peito esteja para frente, você vai estar alongando. Essa é uma série de três alongamentos que eu faço antes de abrir o espacar frontal. O primeiro é só um alongamento do quadríceps da coxa que está no chão. Eu faço tentando trazer o quadril abaixo ainda com os braços esticados. O segundo ponto, eu vou tentar alongar o posterior da coxa que está em cima. Então, eu vou tentar colocar os cotovelos no chão e descer o meu corpo mais baixo possível. Por último, na mesma postura, eu vou levar o meu peito o mais atrás do possível. Eu vou alongar não só o quadríceps da coxa de baixo, mas como toda a parede abdominal. Se você for tentar fazer o espacar, vai com muita calma. Tem muita musculatura envolvida nesse movimento. Quer dizer que dá para roubar para vários lados possíveis e ficar completamente torto. Você tem que dar muita atenção para entender o que está acontecendo no seu movimento. Eu sempre tento manter o peito mais ereto possível durante o treino para não sobrecarregar a perna da frente, aliviando a musculatura da perna de trás. Sempre que eu troco a base do alongamento, eu forço o máximo que eu posso. Todos esses movimentos de interseção entre uma base e outra. A ideia é fazer um alongamento dinâmico, alongando bem a virilha. Todos os pontos e amplitude de movimento nessa troca de base. Eu costumava treinar o espacar lateral com duas pessoas forçando minha perna para abrir tudo de uma vez. Eu cheguei a ter bons resultados, mas à custa de muitas distensões. Agora eu gosto de fazer assim. Eu deixo a gravidade fazer o trabalho. Eu coloco uma meia que escorregue e vou dançando tranquilamente com os calcanhares pelo tatame, deixando a própria gravidade e abrindo as minhas pernas lentamente, deixando o peso do meu corpo me sustentar naquela posição até ser satisfatório. Essa é uma sequência de alongamento que eu faço antes de fazer a ponte. A ideia é aumentar a amplitude de movimentos nesses três pontos das costas. A lombar, a torácica e os ombros. Esses movimentos são bem intensos e devem ser feitos com muito cuidado. Apesar das variações de posição de perna, a parte superior do corpo vai permanecer igual. Os braços estendidos, os ombros encaixados atrás da orelha e a cabeça para cima, olhando para as mãos. Eu tenho muita dificuldade, tanto na dorsal quanto nos ombros na hora de fazer a ponte. Por isso, às vezes, na hora de alongar, eu coloco uma plataforma justamente para isolar a lombar, alongando só a parte superior. Esse alongamento pode ser feito tanto com os joelhos dobrados quanto esticados. Isso vai mudar o ponto que você está alongando. Eu não sei quanto a vocês, mas essa é uma das melhores pontes que eu já fiz na minha vida. Só de dividir o ponto de dobra entre a torácica, a lombar e o quadril, conseguir razoavelmente esticar o braço, pode parecer pouco, mas para mim isso é uma baita de uma conquista. E esse é o ponto. O alongamento é uma experiência subjetiva, é individual, onde você vai descobrir dificuldades e dons. Começar um exercício querendo que ele acabe é desperdiçá-lo por completo. A maior lição de um treino de flexibilidade é justamente respirar na dor, manter-se conectado a si, apesar da vontade de ignorá-la, aproveitar cada segundo desse sofrimento, porque esse sofrimento é seu, e é só seu. A vida é muito curta, e o parkour é muito amplo, então não se desperdice. Tudo é treino. Lembrando de novo que esse vídeo não é um tutorial especificamente, é o meu treino. Então pega ele, olha, e se inspira para criar o seu. Se você não tem recursos para criar o seu ainda, beleza, vai copiando devagar. O que você achar que você quer, o que você achar que é bom, só carrega contigo, cara, o que te for útil. O que achar que é besteira, deixa para lá. Eu vou deixar com vocês aqui um Instagram para vocês seguirem, que é o Instagram que eu sigo, ele é de contorção, na verdade, mas vários exercícios eu peguei de lá, e na verdade eu faço uma versão bem bruta do que eu vi lá. Mas fiquem à vontade para tirar as suas próprias conclusões. E é isso, galera. Deixa o like. Se tiverem qualquer dúvida sobre alongamento, pode postar aí que eu respondo, ou então eu posso fazer um vídeo respondendo, se preferem um vídeo, comenta, eu quero um vídeo respondendo tal pergunta, e aí a gente faz, é moleza de fazer. E é isso. Eu sei que o texto foi meio emocionado, sempre é, mas cara, se você não está disposto a pirar fazendo parkour, você vai ser só um cachorro da estrada saltando um banquinho na praça, tá ligado? Tem que pirar. E esse é o conselho da noite. Só de sorris com vocês, bem com bem, o senhor está assistindo o Picasso Parkour. E esse é o conselho da noite.